O nome, mas tipo o Matheus colocou, o Matheus e Pétio, o nome dele. Aí não pode reclamar, quem fica com a câmera fechada. Vamos lá então. Aqui em geografia, aqui em matemática, vocês viram na aula anterior, que a professora deixou gravada, vocês fizeram uma atividade sobre o sistema de medidas, o mililitro e a grama, certo? E agora nós vamos continuar falando dessas duas unidades de medidas, ok? Fala, Rafael. É, mas eu não vi o vídeo. Tá, mas aí, né, meu amor? Prova, é que página? Matemática, página 26. Tá. Tá? Gente, só que ela seguiu. Matemática, eu não vou responder mais perguntas, porque se eu estou respondendo perguntas, a aula não acontece. Fala, Matheus. Daí não dá, né? Então, vamos começar aqui no exercício número 2. Fala, Beatriz. Oi, Matheus. Você já iniciou a gravação? Oi? Você já iniciou a gravação? Já, iniciei. Então, vamos lá. Tá? Então, vamos lá. Conte na régua quantos milímetros há em um centímetro e complete a frase. Os milímetros são aqueles risquinhos bem pequenininhos. Conte ali pra mim, do zero até o um, quantos milímetros vão ter? Contem lá. Não. Esses pontinhos aqui, ó. Esses mínimos pontinhos. Quanto isso? Dez. Dez. O que vocês adoram achou? É isso mesmo? Sim. Sim. Então... Então... Os pontinhos de cima, pequenos? Esses pequenininhos que estão aí na régua. Conta lá. Do zero até o um. Vê quantos milímetros terá. Do zero até quanto, tia? Oi? Fala de novo, Beatriz. Do zero até quanto, tia? Um. Do zero a um. Tá? Acharam lá dez milímetros? Fala, Rúbia. Fala, Rúbia. Fala, Rúbia. Tia. Oi. Tia, você está me ouvindo bem? Sim. Me vendo bem? Sim. Tá bom. Tia, eu acho que é onze. Será? Conta de novo, Ana. Fala, Danilo. Ô, tia. O milímetro é menor do que o centímetro. Hã? Oi. Mas eu vou falar em baixo do... Dez. 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 Isso mesmo. É esses pequenininhos aqui, ô. Daniel, o que tem aqui, ó. Do zero a um, é esses risquinhos no meio. Bem pequenininho. Tá? Nossa, o que é que é isso? Oi lá, Marcos. Matemática, página 26. É, mas... Tia. Mas, tia. Oi. Mas tem dez milímetros e só tem um aqui. Não. Você vai contar ali. Do zero, não tem aqueles pontinhos bem pequenininhos? Tem. Então, você vai contar ali. Do zero até chegar ao número um. E vai dar dez milímetros. Então, agora vamos responder com números. Letra A. Um centímetro é igual a dez milímetros. Então, coloque o número dez ali na letra A. Na letra A, número dez? É, na letra A, número dez. Já coloquei. Posso seguir? Pode. Letra B. Sim. Foi. Dois... Eu ia falar sim. Dois centímetros. Dois centímetros é igual a quantos? Vinte. Vinte. Muito bem. Então, coloque lá o número vinte. O profe. Oi. Vocês estão... É na letra A? Oi. É você está... É na letra A? Na letra B agora. Na letra A é dez. Dez e na letra B é vinte. Letra A. Letra C. Cinco centímetros é igual a... Cinquenta milímetros. Cinquenta milímetros. Então, coloque o cinquenta lá. E na forma difícil. É que eu vou, né, Mãe? Letra D. Não, não. Dez e centímetros é igual a... Hoje eu fiz. Hoje eu fiz. Igual a quanto? Cento e cinquenta milímetros. Quanto? Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Exato. Cento e cinquenta milímetros. Então, coloque lá. Cento e cinquenta milímetros. Fala, Daniel. Ô, tia. O exercício D é qual? Cento e cinquenta. Tá bom, já. Exercício número três. Marque com um X as alternativas que mostram o que mede menos de um centímetro. Olha o vidro lá na mão daquela pessoa. A espessura do vidro será... Pronto, onde que é o 15 da letra D? A espessura do vidro é menos que um centímetro? Não, sim. Sim, olha lá que fininho que é. Então, marca X lá no primeiro. Ah, porque no menos que a letra C. Cinquenta. Não, a letra D, na verdade. Vinte. Segundo. A ponta do lápis de cor, será que é menos de um centímetro? Quer, tia? Qual é o exercício mesmo? Três? É. Sim. Então, marca X no segundo também. X no primeiro. X no segundo. Tá certo, tia. Peraí, deixa eu aumentar a sua tela. Tá. Tá. Terceiro. A cabeça de um alfinete. Só aquela bolinha. Será que mede menos de um centímetro? Sim. 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 Então, marca X também. O último não dá pra marcar um X. O último não dá, né? O comprimento do seu pé. Não! Não, né? Agora, o número quatro. Descubra algum objeto na sala de aula que tenha o comprimento menor do que um centímetro e desenhe. O que será que tem na sala de aula que é menor que um centímetro? A fa... Aquela... A fi... Ah, o paderno. Mas não... Não sei. Não essa parte aqui. Essa parte. Ah, a parte ali do lado? Daí não sei. Será? Tem menos de um centímetro? As folhas têm. As folhas têm. Menos que um centímetro. Então, é só desenhar uma folha. Pode desenhar a folha. Ou também, ó, a ponta da caneta. Sabe só essa pontinha? Ela tem menos de um centímetro. Então, pode desenhar a folha, que a espessura dela é menos de um centímetro. A ponta da caneta, que é menos de um centímetro. E tem borracha também, que é mais fininha. Que contém é menos de um centímetro. Igual essa ponta. Outro? Escolha um. É, igual essa sua aí, ó. A pontinha dela tem menos de um centímetro. Escolha um e desenha. E aí, terminou a página 27. Eu acho que tem menos de um centímetro. Eu estou desenhando o microfone da Ana lá. A folha é muito barulho. Então deixa aí suplicar. Pode ser assim? Pode, a folha, pode. Página 27. Eu não tenho que desenhar. Pronto, Daniel? Ainda tenho que desenhar as linhas da folha. É rapidinho, né, gente, um desenho. Não precisa nem pintar nada. O que foi? Terminei. Pode ser. Pode ser. Uma folha. Pode ser o quê, Beatriz? Uma folha. Pode. De papel. Pode. Eu tomei uma folha de papel. Ô, prof. Oi. Ontem eu estava vendo a TV junto com a minha avó ontem. Daí passou pardal de bico vermelho. Sério? Uhum. Então vamos lá. Esse é o exercício número 5. Página 27. Veja o peso de algumas aves nas figurinhas a seguir. O pica-pau de topete vermelho pesa 220 gramas. O beija-flor, abelha, 2 gramas. Pica-pau do campo, 165 gramas. Pardal doméstico, 30 gramas. Letra A. Escreva os pesos ordenando da ave mais pesada para a mais leve. Qual é o primeiro número que vocês vão pôr? 220. 220. Então coloque aí no primeiro espaço. 220. 220. Acabei. Qual é o segundo número? 165. 165. 165. Coloque lá. 165. Acabei. Fácil, fácil. 165. Já acabei. Número. Terceiro número. Qual é? 30. 30. 30. Eu acertei, eu falei primeiro. Então coloquei. Aham, aham, finalmente eu falei alguma coisa. Daniela, falou, falou. E o último número? Dois. Dois. Então, vamos final número dois. Stop! Eu vou repetir, vocês conferem. Primeiro, 220. Segundo, 165. Terceiro, 30. Quarto, dois. Exercício B. Imagine que você colocou em uma balança de dois pratos, um padrão doméstico no prato da esquerda e um beija-flor-abelha no outro. Contorne a figura que mostra a posição em que a balança ficaria. Qual é a primeira, a segunda ou a terceira balança? A primeira, a primeira. A primeira. A primeira. A primeira. Essa daqui, ó. Então, circule ela, ó. A primeira. Onde o pica-pau, o pardal fica mais baixo e o beija-flor mais alto. Circulei. O pica-pau, pica-pau. É precisa circular, é... É um negócio ou os passarinhos? Aqui a balança, Pedro, ó. A balança. Próximo. Foi. Próximo, aqui em casa vem muito o pardal. É? Então, vamos lá. Já que eu te passo um urubu. Letra C. Complete corretamente as frases a seguir. Qual que é o mais pesado? O pardal ou o beija-flor? Pardal. Então, complete ali no primeiro espaço. Pardal doméstico. Escreva lá, no primeiro espaço. Pardal doméstico. Primeiro espaço. Pardal doméstico. Papi, eu já terminei. O primeiro espaço. Terminei também. Pardal doméstico. Terminei. No segundo espaço, escreva. Beija-flor-abelha. Beija-flor. Beija-flor se escreve assim, ó. Beija-tracinho. Flor-tracinho. Abelha. Mas abelha não. É estranho. Porque eu nunca vi um beijaflorando. Beija-flor. É a espécie dele. Tem que colocar... Tem que colocar os tracinhos. Senão fica errado. Porque é uma palavra composta. Beija-tracinho. Flor-tracinho. Abelha. Tia, a gente vai até que página? 29. Já terminei. Nossa, sou muito rápida. E a frase ficou assim. Eu também. O pardal doméstico é mais pesado que o beija-flor-abelha. Agora, no segundo pontinho verde, coloque lá o primeiro número. 30. Que é o peso do pardal doméstico. Coloque lá. Já coloquei. 30. E no segundo espaço, coloque 2. Já coloquei. Também. O peso do beija-flor. Beija-flor abelha. Então, quer dizer que beijo uma abelha em vez de flor. Olha lá. A frase ficou. 30 gramas é maior do que 2 gramas. Beleza? Pardal da 28. Vamos lá. A penúltima, Pai. Depois a gente já termina. Isso aí é mini tartaruga. Daniel, está atrapalhando, Daniel. Sou muito bem de tartaruga. Pronto, tem vez que o beijo passa mais rápido do que eu não sei o quê. Verdade. Gente. Pra mim, já passaram só 10 minutos. Verdade. Eu vou pedir mais uma vez pra parar de atrapalhar a hora que alguém estiver falando ou a professora. Exercício 6. Estas tartaruguinhas da espécie Testudo, Clem e Manny, nasceram em um zoológico da Inglaterra. Os filhotes pesam 3 gramas e têm um tamanho de uma moeda de 10 centavos. Elas podem viver mais de 50 anos e medir até 150 milímetros de comprimento, que é 15 centímetros. Letra A. Quantos milímetros mede um filhote? Então, olha lá a moeda de 10 centavos, começa no zero e vai até o 2. 10 centímetros. Não, eu quero saber agora, amor, quantos milímetros? Conta lá os risquinhos pequenos. 20. 20. Muito bem. Então, escreva lá em números. 20 milímetros. Escreva a palavra. Milímetros. Não dá pra escrever o símbolo? Não, agora eu quero a palavra. Ah! Fala, Rúbia. Rúbia, eu já tive uma tartaruga, mas não é dessa, ela cresceu muito mais. 20 milímetros. Terminei. Tá. Terminou, silêncio. Segunda, terminada. Coloquei, Daniel, o maluco é bravo do meu maluco. O que tem que ter a ver nessa? 20 milímetros. 20 milímetros. Segunda, terminada. Silêncio, Daniel. Tia. Oi. Eu escrevi assim. 20 com símbolo. Isso. E milímetros eu escrevi com letra. Exatamente. Tá. Exercício B. Exercício B. Desenhe uma tartaruga adulta dessa espécie, usando o traço como referência para o comprimento. Aqui no livro de vocês, estão vendo que tem um traço aqui de 15 centímetros? Sim. Então, vocês vão desenhar aqui em cima uma tartaruga desse tamanho. Ela tem que ficar exatamente do tamanho do traço. Desenhe aqui em cima. Tá bom? Tá bom. Desenha lá. Não precisa pintar. E daí me mostra como ficou. Você desenha de frente, não de lado. Tanto faz. Já desenhou, Lavínia? Então, mostra para a prof. Peraí, deixa eu aumentar a sua tela. Ok. É isso mesmo. Certinho. Nossa, minha. O próximo ficou só as pernas quase cobrindo toda a linha. Quem terminou de desenhar, vai para a página 29. Depois que me mostrou. Até desse tamanho, só que é uma bonita. Muito bem. Muito bem, Júlia. Pronto, eu acabei. Deixa eu ver, Arthur. Ótimo. Pode ir para a 29. Tartaruga, tem calda? Terminei, pronto. Tem como me mostrar, Rafael? Vou tentar. Tá. Vou ver se dá para a minha roupa sair da aula. Vou ver se dá para me sair da aula e entrar de novo. Não, não, não precisa, não. Rafa, tem vez que a sua câmera está invertida. Pronto, acabei. Deixa eu ver, Ana. Calma aí, deixa eu... Isso. Certinho. Pode ir para a outra parte. Obrigada. Nada. Agora eu vi, Rafael. Beleza. Pronto. Eu estou acabando. Então, vai lá. Cataruco é um animal difícil de se desenhar. Ô, tia, tem problema de estar um pouquinho passando? Tem, tem aquele tamanho. Deixa eu ver, Beatriz. Muito bem, Beatriz. Pode ir lá para a outra página, 29. Só falta desenhar a ruga da tartaruga. Pronto? Pronto? Quase. Terminei Deixa eu ver Beleza, página 29 Posso seguir? Sim, mas precisa pintar? Não precisa pintar Então vamos lá Posso seguir, Marcos, Pedro? Ainda não Pode, claro que pode Só mais uma faixa Pode terminar a aula Vamos, gente Vamos, gente Vou até fazer uma dança Você abre o gamito Você Pronto, Marcos? Certo Pronto Então vamos lá Página 29 Exercício 7 Para atrair o beija-flor O avô Diana colocou um bebedouro no jardim Esse bebedouro é do tamanho de um copo pequeno Marque com X a alternativa correta Trouxe Oi Lá na chácara da minha avó Ela tem um menino de dentura de pataí Ah, é? Fala aí, Sadoria Mas eu não quero falar Não? Não sei Apareceu aqui pra mim Podemos dizer Que no bebedouro cheio tem A 100 gramas de água A 100 milímetros de água Ou a 100 mililitros de água 100 mililitros de água Isso mesmo, Lavínia Marca X no último 100 mililitros de água Pronto Oi Eu já tive bebedouro de beija-flor Já? Uhum Posso seguir? Sim Pode Exercício 8 Em um copo de cafezinho Cabem 50 mililitros de água Quero que vocês recortem agora ali da borda Todos esses copos que estão ali Recorte lá que eu vou esperar Recorte os copos E já deixa a cola do lado Que depois nós vamos cruzar E aí 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 Pronto? Eu vou cortar Eu vou cortar já o necessário que precisa E aí E aí E aí E aí E aí Pronto 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 Tá Segura aí do ladinho Não perde nenhum Eu estou vendo Eu estou vendo que tem gente recortando ainda Tia Tia Eu estou no banheiro já Rapidinho Pronto 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 Então eu vou começar Pronto Isadora Não Pronto Pronto Recorte da aba Os copinhos De 50 ml E cole a quantidade de copinhos necessária Para encher cada copo Aqui tem a imagem de um copo de 100 ml Quantos copos de 50 ml? Dois Então cole lá Dois copinhos No primeiro Não macho nem a copo Oi Oi Dois copinhos É de 50? Isso Tia Eu não estou achando minha tesoura Eita gente Achei Dois copinhos de 50 Beleza? Sim Agora o copo de baixo Tem 200 ml Quantos copos de 50 eu preciso? Quatro Quatro Eu olho Mais 50 Mais 50 200 Quatro copinhos Então cole aí Tia Oi Eu não tenho cola Eu só tenho só um pouquinho De cola E eu não consigo tirar Só a papai Que consegue Deixa do ladinho Então Para não perder Daí depois você vê Se cola com fita Ou tem outra cola Por aí Tá Tá Pronto A minha também estava acabando Mas eu ganhei Um jeito E caiu Terminei O último copo Tem 300 ml Quantos copos De 50 eu preciso? Seis Seis copos Então vai lá Cola em seis copinhos Aí E aí Quem terminou Pega a folha Quem não tem a folha Quem não tem a folha Só preste atenção Que daí depois é facinho Para fazer Tia Tia Que folha Essa daqui Ó Deixa eu ver A metade Estou indo para essa câmera Agora Rúbia também Rapidinho Rúbia Isso Lavinha Sobrou É Sobrou Sobrou Terminei Tá Mas agora Tem a folha Tem Quem mais tem a folha Para falar para mim Que só A Isadora Lavinha O Daniel E a Rúbia Que estão com a câmera aberta Daí eu não sei Quem tem Quem não tem Estou procurando Aqui a folha Não tem Tá Pedro Não tem Profe Eu não tenho Tá Tu também não Júlia Ana Laura Beatriz Dê uma resposta Para a prof Se vocês têm Já acabei Tá Você tem a folha Né Beatriz Tá Sobrou Um Tá Júlia também Tem Né Júlia Ana Laura Tem Tem Laura Você tem O Diego Tem Não O Diego Rafael Tem Não O Pronto Antes Antes de você Começar Oi Quando 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 Você estava Entrando na aula Tinha pessoa Com a câmera Aperta Quando começou Todo mundo Fechou Pois é né Isso deixa Todo mundo Todo mundo Todo mundo Não É Ainda bem que tem Gente que fica Aqui comigo Para não ficar Sozinha vendo Tela preta Eu não Eu não estava conseguindo Abrir Profe Olha lá Aqui Nós vamos falar Sobre a metade Tia Não tenho Tudo bem Marcos Então Só escute Depois Que é mais fácil Para fazer Tá Então Nós vamos falar Sobre a metade Por exemplo Deixa eu pegar Aqui Mais duas Canetas Olha Para sabermos A metade De um número Nós precisamos Dividir Esse número Ao meio Em quantidades Iguais Então Olha só A prof tem Quatro canetas Tá Aí eu vou Dividir as minhas Quatro canetas Com a Isadora Então vai ficar Uma para a Isadora Uma para a prof e Mônica Uma para a Isadora Uma para a prof e Mônica Cada uma De nós Vai ficar Com quantas canetas Duas Duas Então Se nós perguntamos Se a prof Falar assim Qual a metade De quatro É Dois É porque nós Dividimos A metade De seis É três A metade De dois Deixa eu terminar A explicação Então Aí até A professora Foge Perde o raciocínio Para saber Que está exato A metade É preciso Dividir A quantidade Em partes Iguais Tá Em duas Partes Iguais E é isso Que aconteceu Aqui Então Tinha seis Balas Foi divididas Para duas Crianças E cada Criança Ficou Com três Balas Tá E nós vamos Fazer Isso aqui Nessa atividade Aqui ó A primeira A profe Já fez Uma maçã Cortei ela No meio Então se eu fosse Dividir com a Beatriz Eu ia ficar com metade Da maçã E a Beatriz A outra metade Tá Agora aqui as bolinhas Quantas bolinhas Tem desenhadas Aqui Dez Dez Qual é a metade Dez Cinco Então desenha Cinco bolinhas Aqui O maluco é bravo Só vai acompanhando Então Olha que você Pegada É mais fácil Para fazer Tá E é Cinco Porque já fiz Tá ok Cinco Já fiz Tá Embaixo Quantos triângulos Tem no total Dezesseis Dezesseis Qual é a metade De dezesseis Oito Oito Muito bem Então desenha Oito triângulos Aqui É cinco bolinhas E oito Triângulos Isso Pedro Acabei Próximo Quantos corações Tem aqui Quatorze Qual a metade De quatorze Sete Sete Parabéns Então desenha Sete Corações Aqui Tem alguém Querendo falar Mas não está Com o nome Certo Então eu não Vou deixar Falar Tem que colocar O nome Da pessoa Correto Acabei Quantos quadrados Tem aqui Oito Sete Oito Oito quadrados Qual é a metade De oito Quatro Seis Quatro Fala Daniel Ô tia Vocês Nesse As bolinhas Aí Ah Se tivesse Outro Não Último Quantos retângulos Tem aqui Doze Doze Qual a metade De doze Seis 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 Desenha aqui Seis retângulos A minha maçã E os bolinhos E os biscoitos Saíram coloridos Né? Uhum Aqui o meu é xerox Agora vamos aqui embaixo Ó Muito bem Circule a metade De cada um dos elementos Em cada conjunto Abaixo Quantos bolinhos Tem aqui Quantos bolinhos Tem aqui Dez Dez bolinhos Qual a metade De dez Cinco Então conte Cinco Bolinhos E circule Conta lá Um, dois, dois E faz um pouquinho Nos bolinhos Cinco bolinhos Circular É Ô Tia Oi Pra circular Os cinco bolinhos Não dá Porque Aí vai ter que desenhar Tudo Tudo E tudo No caderno Só coloca assim Ó Cinco bolinhos E daí você sabe Que tem que circular Quantas bolachas Cinco Cinco Seis Três Seis Qual a metade De seis Três Três Então Três Circule lá Três bolachas Que bolacha Tia Aqui amor Ó Segundo conjunto Eu pego quantas Três Três Tem duas páginas Essa folha Não Só uma folha Rafael Acabei Tia Beleza Todo mundo fez Tia Oi Eu já acabei Ok Então nós vamos parando por aqui E até Ó Hoje ainda Vamos fazer uma de filosofia Tá Que está aí Com aula É de filosofia Qual o número? Peraí Deixa eu parar A aula que eu falo Quatro Tchau 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 meu anjo Até amanhã Peraí Peraí